A mãe do garoto agredido pelos torcedores foi ouvida hoje na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi muita covardia, gente. Muita covardia. Como que o ser humano consegue fazer isso? Chegou do nada, assim, pra bater. Já chegou com o pau na mão. O menino dela, que tem 14 anos, foi atacado por seis torcedores, aparentemente do Goiás. O adolescente foi espancado e teve a camisa do Vila, o seu tímido coração, arrancada à força. Hoje ele esteve com a mãe na Delegacia, ainda com as marcas da violência. Foram três cortes na cabeça dele e largos, né? Difícil pra costurar a cabeça dele. Muito grande, teve mais de dez pontos cada corte, né? Então, é complicado. A brutalidade da agressão surpreendeu até a polícia. Eles tiveram a frieza de descer do veículo com pedaço de pau e agredir sem o menor desculpa. Agrediu sem parar. As vítimas não tiveram nem reação. Em momento algum, as vítimas partiram pra cima. Elas estavam andando tranquilamente no meio da rua. Foram abordados por dois veículos e desceram esses autores e agrediram sem parar as vítimas. A polícia já identificou um dos agressores que é maior de idade. No domingo, o Goiás jogou contra o Corinthians em São Paulo. E a pequena torcida esmeraldina que foi pra lá conseguiu arrumar uma briga com torcedores corintianos. Todos armados de paus, pedras e fogos de artifício. Imagens de redes sociais na internet mostram o confronto. Neste flagrante, um paulista é jogado no chão e violentamente espancado com porretes de madeira e chutes. Um carro da polícia passa ao lado e não para. A marginal Tietê, uma das avenidas mais importantes de São Paulo, chegou a ser interditada. Quando a polícia pôs fim ao conflito, prendeu 17 torcedores. 14 da Força Jovem do Goiás e 3 da Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians. A delegada acredita que a violência das torcidas organizadas não é só futebol. Na maioria das vezes que nós trabalhamos com esses casos, trabalhamos com busca e apreensão, prisão, a gente acaba percebendo outros desdobramentos e envolvimento desses torcedores com outras atividades criminosas, como tráfico de drogas, estelionatos, golpes. Então a gente percebe que uma organização que primeiramente deveria ter fins listos de torcer para o seu time, acaba se voltando para atividades ilícitas.